Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar uma comprinha, né, que a gente fez na Amazon. Amazon, Amazon, sei lá. A gente comprou short, foi meu esposo que comprou, era pra ele tá gravando esse vídeo, né, mas teve que ser eu, porque ele tem vergonha de gravar. E eu queria mostrar pra vocês, que eu sei que às vezes antes de você comprar alguma roupa pela internet, alguma coisa, a pessoa sempre procura um vídeo de alguém que já comprou. Igual eu procuro aqui no YouTube, então eu resolvi gravar, né, pra ajudar. Se tiver alguém querendo comprar também, já vê o vídeo, se é bom, se não é, da qualidade, tudo. Aí ele comprou short, gente, deu R$140, R$139,90, 5 short estilo moletom. Vou já mostrar pra vocês. Saiu a R$28,00 cada short. Ele comprou no tamanho M, tá? Não comprou no G, porque o G era do 42 pra lá. Como ele usa o 42 certinho, e o 42 ainda fica caindo assim um pouco nele, o tamanho de short jeans, ele comprou o 42 mesmo. Então eu vou mostrar aqui o modelo deles pra vocês. veio no pacotinho, ó. Era pra ter vindo, era pra ter vindo bem depois, né, mas chegou antecipado, graças a Deus. Como a gente é cliente Amazon Prime, a gente teve frete grátis nessa compra, né, que era a partir de R$100,00 e pouco, eu acho que tinha frete grátis, e como foi R$139,90, saiu com frete gratuito. Mas se vocês forem comprar e não for Amazon Prime, né, não for cliente, não tiver assinatura, vocês podem ver lá que às vezes tá até com frete grátis também. E eles são assim, gente, ó, estilo moletom. Gostei bastante, assim, da grossura, ele é bem grossinho. Acho eles um pouco quente, porque agora tá chegando calor, né, não sei, tem época aqui no Rio que esfria, outra época faz calor, não sei o que que tá acontecendo, mas ele, um short jeans, deve ser, o calor deve bater igual, entendeu? E aí, ó, ele é assim, de elástico, estica. No meu esposo ele deu certinho, o meu esposo deve ter entre 1,67m ao 1,70m. Ele é um pouquinho mais alto que eu, entendeu? E eu tenho 1,60m e pouco também, então, ele deve ter por aí, 1,70m. E ele é assim, ó, tem cadacinho, tem esse cadacinho de puxar, se por um acaso a pessoa for mais magrinha, pode puxar, apertar, amarrar, entendeu? Ou se for mais gordinha, estica também, tá bom? Ele é um short que estica, não sei se ele encolhe depois da lavagem, porque eu não lavei ainda. E ele tem dois bolsos aqui na frente, ó, aí os bolsinhos por dentro são finos, assim. O tecido dele parece ser um tecido bem quentinho, né, se a sua cidade for fria. E eles estão muito na moda, gente, esse short. Saiu a R$28,00 cada um. Nessas lojas que você for ver, ele tá por R$40,00, R$45,00. Então, vale a pena comprar, olha. Aí tem esse símbolozinho aqui, ó, que parece símbolo de short de marca. Ele é, tem um peixinho do mar, né, que eu não sei que peixe é esse. Parece um leão do mar, sei lá, um negócio assim. Aí tem um bolso. No meu esposo, ele ficou batendo assim no joelho certinho, ele gostou. E aí, ó, bem macinho, bem bonzinho o material, gostei. Se fosse uma cidade fria, ia ser perfeito. Mas no calor também tem gente que usa, o importante é ter estilo, né. Aí veio cinco, veio cinco short. Aí agora veio esse modelo aqui também, que eu vou abrir aqui pra vocês verem. O acabamento, gente, eu achei um acabamento mais ou menos. Porque veio muita linha solta, eu não sei se veio descosturado. Só depois que a gente vai ver. Mas se tiver descosturado, a gente vai costurar. Porque só a burocracia é pra você trocar de novo, a burocracia é muito grande. Eu demonstrei dentro pra vocês, né. Mas peraí que eu vou mostrar. Aí veio esse cinzazinho que eu achei lindo. Aliás, eu gostei de todas as cores. Cinza só veio um, com o cadastro preto, ó. A marquinha ali. E atrás também, mostrar de novo pra vocês verem. Eles são tudo no mesmo modelo. E aqui dentro, olha, tem um 14. Que eu não sei se é de 14 anos. E tá M. No outro tá tamanho 42. Tem um 42 aqui também do lado, tá. E o bolso... Aí o bolso deles dentro sempre é assim, um material fininho, ó. Deixa eu colocar ele ao contrário. Esse aqui já é diferente, assim, a textura do pano. Esse aqui parece aqueles casacos. Não tem aqueles casacos bem grossos que a gente tem? Que por dentro ele é tipo peludinho. Olhem aqui. Ele é assim, aveludado. Entendeu? Ele é muito bom o material. O acabamento ficou um pouco a desejar, né. Mas pelo preço tá bom. Gostei. Ó, é por... As alvéssias ele é assim. Porque tem gente que gosta de ver até as alvéssias, né. Pra ver como é que fica. Eu não sei se ele encolhe. Já falei pra vocês isso. Não vou repetir. E é isso. Gostei demais. Eu achei muito estilosinho esse short, né. Pra usar agora assim. Muito bom. Só comprar as camis de tia preta. Perfeito. Então vai em casa, né gente. Aí tem o preto também. Que eu achei super fofo. O certo é ele botar no corpo dele. Pra vocês verem a foto, né. Mas ele tem vergonha de tudo. Tirar foto, de gravar. Olha. O preto também é show. Não tá show, gente. Ó. Depois eu vou virar a câmera do outro lado. Pra vocês verem que a câmera aqui tá estourando um pouco assim, ó. Aí ele é bem escuro. É um preto. Aí eles todos são tipo rajadinho assim. Tá muito na moda esse tecido. Então não se preocupe em comprar. Porque tá realmente na moda. Ó. Aí todos são do mesmo tamanho, né. Eu achei bonito, gente. Ele é um short que fica no joelho certinho. Não é aquele short tão grandão. Aí veio um preto, dois pretos, dois azul e um cinza. Igual tava no site. Aí veio o outro azul também aqui, ó. E veio o outro preto. Foram cinco shorts. Peraí que eu vou abrir pra vocês. Ó. Tá vendo? Os acabamentos que eu falei pra vocês é assim, ó. Vem umas linhas soltas. Outras linhas soltas. Aqui, ó. Tipo pra cortar. Porque se eu botar um pano desse sem arrancar essas linhas. A minha máquina estraçalha toda. Entendeu? Ó. Esse aqui também. Esse aqui também por dentro é tecido de... Tecido de... Moletonzinho, sabe? Daqueles casaquinhos que a gente usa. Só que é um pouco mais fino. Ó. Esse outro é o outro preto. Olha. Não sei. A costura desse aqui atrás... Não. Tá certinho. A costura tá certinho. Eu tô olhando aqui se não tá... Mas não sei, gente. Eu tenho pra mim que o acabamento dele na costura não é muito bom não. Só ir olhar essa linha solta, né? Ele já deixou um pouco a desejar. Mas agora eu vou botar todos eles no chão pra vocês verem, tá? É isso. Ó. Ele é dessa marca aqui. Polo Marine. Polo Marine. Authentic like you. Ó. Tá vendo aqui a linha, ó? Eu vou ter que cortar esse aqui tudinho. Porque até se você puxar ela, ela sai descosturando a peça todinha. Tá entendendo? Eu acho que aqui já tem até um buraquinho. Não, não tem não. Vou ter que cortar. Eu vou passar horas e horas cortando esse negócio aqui. Vou botar lá no chão pra vocês verem. Esse aqui parece que o bolso vem meio torto, olha. Tá vendo? Ou a impressão minha, eu não sei. Então, agora eu vou botar no chão pra vocês verem, tá? Então, olha. Virei aqui a câmera do celular pra vocês verem. Coloquei todos aqui no chão, olha. Olha o preto. Ali tá o azul, né? Que é o mesmo azul desse. Então, não precisa nem botar aqui no chão pra vocês verem. Aqui dentro, olha. Ela tem um tamanhozinho 42, M. E tem uns que tem um tamanho 14, tá vendo? Eu não sei se é de 14 anos, mas é uma coisa assim. E ali é o cinza. Gente, sério, eu apaixonei pelo cinza. Achei muito estilosinho. O preto também é bem bonito, né? Eu achei que valeu a pena pelo tecido. O tecido é muito bom. Olha o tecido dentro. É tipo acolchoadozinho. Muito bonzinho, gostei. Cadacinho. Cadacinho é meio vagabundo, né? Mas, ó. Né? Tem uns bolsinhos aqui na frente. E é isso, gente. Finalizando aqui o vídeo. Só pra vocês verem aí mesmo. Caso vocês estejam pesquisando. Já deixa um like aí no vídeo pra mim, tá bom? Super beijo e tchau, tchau. Então, olha. Virei aqui a câmera do celular pra vocês verem. Coloquei todos aqui no chão, olha. Olha o preto. Ali tá o azul, né? Que é o mesmo azul desse. Então, não precisa nem botar aqui no chão pra vocês verem. Ó. Aqui dentro, ó. Ela tem um tamanhozinho 42M. E tem uns que tem um tamanho 14, tá vendo? Eu não sei se é de 14 anos, mas é uma coisa assim. E ali é o cinza. Gente, sério. Eu apaixonei pelo cinza. Achei muito estilosinho. O preto também é bem bonito. Né? Eu achei que valeu a pena. Pelo tecido. O tecido é muito bom. Olha o tecido dentro. É tipo acolchoadozinho. Muito bonzinho. Gostei. Cadacinho. Cadacinho é meio vagabundo. Né? Mas, ó. Né? Tem uns bolsinhos aqui na frente. E é isso, gente. Finalizando aqui o vídeo. Só pra vocês verem aí mesmo. Caso vocês estejam pesquisando. Já deixa um like aí no vídeo pra mim, tá bom? Super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.